Oi meus amores, não se assuste com o cabelo da pessoa, mas hoje eu vou trazer para vocês uma hidratação Pois é, faz tempo que eu não boto aqui no canal de hidratação e o Veda estava precisando de um vídeo de hidratação Porque eu só estou falando com vocês, então a hidratação de hoje é uma hidratação que me pediram já há muito tempo Desde quando eu usava o Enei e hoje eu resolvi fazer porque eu não tinha nada para fazer Eu vou usar, para fazer essa hidratação, o clime de hidratação da Cana Show, o liso intenso, cheiro gostoso E café, é, eu vou usar café, êêêêê, estão lendo lá atrás como é que está o novo fundo dos nossos vídeos E aí, o que acharam? Beleza? Então vamos lá Bom, eu vou misturar no meu potinho o creme, tá? Gente, que creme cheiroso, vou botar mais ou menos umas duas colheres de creme de hidratação Que é a quantidade do meu cabelo, para duas colheres de sopa de café Tá? Eu estou usando o café normal mesmo, que eu uso O meu café é descafeinado, tá? A pessoa não pode tomar café, quer dizer, eu evito um pouco de tomar café normal, o meu café é descafeinado Então eu vou misturar aqui Que não era para misturar agora, era para ter lavado o cabelo antes Mas... Ah, doida! Era para ter lavado o cabelo antes Então, eu vou misturar aqui Né? E ficou assim a nossa misturinha de café Eu ia fazer com soro fisiológico, mas... Junto aqui, né? Dessa mistura Mas eu quero fazer a hidratação com soro, só com soro fisiológico Depois eu faço a misturinha com soro fisiológico e café Tá? Então está aqui minha mistura O meu cabelo, vou mostrar para vocês como é que está ele Eu acho que vai dar para ver Ele está vermelho Olha o cabelo da criança A criança ficou uma semana Que eu estou sempre a achar o cabelo desse tempo nele E ele mereceu, tá? Então ele está aqui A resenha daquele creme que eu fiz Com vocês O creme de pentear que eu uso Para vocês terem ideia Tem uns 4 dias que eu passei no cabelo E o cabelo ainda está com ele ainda Estou sentindo o cabelo bem hidratado, bem oleoso Então eu gosto muito dele Olha o cabelo como está vermelho Aqui assim está mais vermelho ainda Então eu vou lavar o meu cabelo E o shampoo que eu vou usar vai ser com a manteiga de carité Também da cannechon E eu não estou achando hidratação Manteiga de carité Que eu gosto tanto da cannechon Eu não estou achando Então eu vou lá lavar o cabelo E daqui a pouco eu volto com vocês Fique aí, hein? Olha lá mais ou menos E hoje eu vou ter com o resultado Do nosso Nossa datação, tá? Que foi a datação com café Tá bom, meninas? E antes de falar dos resultados Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz Eu lavei o cabelo com o shampoo Manteiga de carité da cannechon Tá? E Maria desligou meu computador Eu lavei o cabelo com o shampoo Tá? Do cannechon de carité Em seguida eu passei a datação mecha por mecha Tá? E luvando E passei assim em todo o cabelo da raiz às pontas E depois eu coloquei um saco E deixei a datação lajeir por mais ou menos 30 minutos Depois desses 30 minutos Eu lavei e condicionei E mais Tipo pequeno porém O café Que eu usei Foi muito ruim de sair Tá? Então Eu passei novamente Um pouquinho da datação no cabelo Depois que eu retirei todo Passei novamente um pouquinho De só a datação no cabelo Enxaguei E condicionei Porque eu não consegui retirar totalmente o café do cabelo Bom O cabelo está assim, tá? Deu um Um brilho legal Não sei se você dá para ver Meu cabelo está vermelho, tá gente? Mas eu não pintei não Certo? Não sei como é que vai aparecer aí Mas o cabelo está super vermelho Desbotou bastante Eu gostei muito já Tá? Da datação de café O café também ajuda a estimular o crescimento do cabelo Eu só não gostei de uma pequena coisa Minha casa ficou empecheada a café Meu banheiro ficou empecheado a café Eu fui achar de ainda lavar ainda o banheiro com detergente Piorou uma situação Eu fiquei fedendo a café A casa fedendo a café O cabelo até agora está fedendo a café Mas eu gostei Deixou o cabelo bem macio Bem hidratado mesmo, tá? Deu um brilho legal O cabelo está bem soltinho Bem levinho Eu escovei o cabelo Eu fiz minha poxa escarada E coloquei a touca E meu cabelo ficou linda Gente Tá? E eu gostei Eu recomendo E faça, menina A datação de café Que eu sei que vocês vão gostar Apesar de fazer o cabelo E até o próximo vídeo Um beijo Da gorda E até mais Tchau, tchau